Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Os assuntos no futebol continuam em efervescência, especialmente agora porque nós estamos diante da possibilidade do retorno. Logo ali na frente se fala que na metade do mês de julho já tenhamos os campeonatos reiniciados, os campeonatos regionais. São expectativas, são informações. Em alguns casos é o horóscopo do futebol, como eu já disse. Mas o importante é que este assunto está sendo estudado, está sendo muito bem preparado e a CBF tomou a iniciativa de enviar sugestões de retorno às atividades para os clubes de futebol. Para isso, a CBF formou uma comissão médica com médicos qualificados que seguem orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica do Brasil. E a partir daí formularam protocolo, orientações para que os clubes sigam, os clubes, os árbitros, as federações, enfim. Todas as entidades filiadas à CBF, que sigam a orientação da CBF, que se comprometam com o cumprimento deste protocolo. As associações de cronistas esportivos, as entidades de jornalismo esportivo, não são filiadas à CBF, mas trabalham num ambiente coordenado pela CBF. Por isso, tem que cumprir também com aqueles protocolos deixados pela CBF para os clubes. É bem verdade que estas entidades de cronistas esportivos, de jornalismo esportivo, já têm trabalhado isso há algum tempo. E, basicamente, os protocolos ou o protocolo, as recomendações, elas são, se não são iguais, elas são muito parecidas. Porque nós já recebemos todo tipo de orientação nesse sentido. E só não cumpre a orientação para o enfrentamento desta pandemia quem não quer. Como há no futebol uma obrigatoriedade, quem não desejar participar do cumprimento não vai participar, não participará dos jogos. Ficará eliminado das competições. Porque este protocolo terá o acompanhamento da CBF. E ele será periódico. Claro, com seus representantes. Nos estados, os representantes da CBF são as federações. Então, basicamente, são cinco movimentos que a CBF tratou de orientar os clubes. O primeiro deles, a gente até, aqui no Rio Grande do Sul, nós já estamos conseguindo acompanhar logo no início. São a fase preliminar, quando tem que cuidar de lavar as mãos, não apertar as mãos, quando tem que, não pode cuspir no gramado. São orientações, então isso faz parte das orientações preliminares, juntamente com testes, com treinamentos individuais distantes. Não podem ser treinamento em conjunto. Aí está aí a fase preliminar. Depois, com os treinamentos que inicialmente já começou na parte individual, vai para o treinamento de conjunto. Esse trabalho de conjunto também segue orientações. Como os jogadores têm que sair com material, levar para casa, vestiários amplos, vestiários que não forem usados, fechados. Então, tudo definido nesse sentido. Depois, vem as competições. As competições passam exatamente pela situação de cada região dos clubes participantes. Locomoção, ida, vindo, hotel, chega na cidade do jogo, volta em seguida, jogos sem público. Isso tudo faz parte das competições. Vindo às competições, aí tem o período do acompanhamento. É preciso acompanhar como estão sendo realizadas e se estão sendo realizadas todas essas etapas com o cuidado e o carinho necessário. E, finalmente, chegam, então, os cuidados gerais, que aí é a parte da fiscalização. O CBF autoriza as federações, as federações cobram os clubes e a imprensa fará uma fiscalização e tudo isso. Portanto, serão os cuidados gerais. Não pode cuidar. Se ficar alguma coisinha para trás, alguém tem que lembrar. Olha, precisamos recuperar isso ou aquilo. A necessidade do entendimento e do cumprimento dessas obrigações farão o sucesso do retorno do futebol neste período. Porque nós não podemos esquecer que, em alguns locais, a curva ainda está ascendente. Depois ela desce, a curva da pandemia, do Covid-19, e há momentos em que é necessário recuar. Hoje, por exemplo, no estado de Minas Gerais, há cidades que recuaram daquilo que já haviam feito anteriormente. Já havia uma abertura, estou citando este fato porque ele é, deste final de semana, uma abertura no comércio, no trabalho, e agora houve a necessidade do recuo. Então, neste período será assim, porque nós sabemos, nós não conhecemos este vírus, nós não sabemos quem é, nós não sabemos quando chega, nós não sabemos quando sai, nós sabemos apenas que ele existe e nós precisamos enfrentá-lo. Um abraço.